Amado 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 Capapun dibeli kekasih Kau melations Kau Kau bahasa musik Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada, não há nada, não há nada Não há nada Não há nada Não há nada, 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 não há nada Não há nada Não há nada